Olá, boa tarde! O Estação Cultura dessa terça-feira está entrando no ar. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Como a gente tem mostrado nos últimos dias, um dos destaques do programa faz parte da programação do Porto Verão Alegre. Hoje vamos falar sobre o espetáculo Baile de Perucas, o show. Também vamos conversar com o Rogério Ratner sobre o livro Woodstock em Porto Alegre. E a Tati Portela faz a música do Estação Cultura de hoje. Iniciamos o programa dessa terça-feira falando sobre Baile de Perucas, o show, que tem a apresentação agendada de 14 a 16 de fevereiro no Porto Verão Alegre. Essa comédia reúne no palco nove drag queens e tem muito empoderamento e diversidade. E eu converso agora com as performance Cassandra Calabouço, que idealizou e responde pela direção do espetáculo, e com a Lady Vina, que também faz parte do elenco do Baile de Perucas, o show. Bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Então, contem pra gente um pouco mais do que vocês prepararam pra esse espetáculo. Então, o Baile de Perucas tem aí, como tu já disse, nove drags no palco, incríveis. Não vai faltar comédia, não vai faltar emoção, não vai faltar gargalhada, não vai faltar mensagem política, não vai faltar problematização, confundamento. É um espetáculo assim, ó, incrível. Tudo que a gente tá precisando, né? Tudo que a gente tá precisando. E eu queria saber por que a escolha da peruca, então, né? Como símbolo e também como tema, né? Que chama a gente pra esse espetáculo. Guri, a peruca é meu cabelo natural. É nosso, né, Guri? Super natural. Comprei e é meu, né? É uma lógica. Não, a peruca é um elemento muito... Muito representativo pra drag queen. Pra mim, pessoalmente, é um momento que finaliza, né? A peruca, então, tem esse viés de nos finalizar, de mostrar que a gente é a drag queen. Então, trabalhar com a peruca, com a temática da peruca, tem essa grande diversidade. A gente pode abordar muitos aspectos, não só com a peruca, mas o que a gente usa na nossa cabeça, né? Exato, é. E, inclusive, o não usar peruca também diz muito, né? Então, é o baile de perucas, mas, né, estejam preparados pra tudo. E, também, quando vocês vão fazer esse espetáculo, né? A gente percebe ali, tem muitas manifestações envolvidas, né? O próprio dublar, também dançar, a parte cênica, que é muito forte, né? Como é que é a preparação de vocês pra um espetáculo que exige tanto, né? É, o baile de perucas, o show, ele vem de um trabalho que era a finalização de um workshop que chama Pimp My Drag. E ele é um espetáculo cênico, porque ele, justamente, reúne várias linguagens, né? Então, a gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem música. E, enfim, orquestrar isso tudo realmente dá um certo trabalho, mas os artistas que estão no elenco são incríveis. Não é porque a minha amiga tá aqui, mas as nove drag queens que compõem o elenco são incríveis. É, vocês destacam também que são da nova geração, né? São apresentações individuais, coletivas, mistura um pouco. A gente vai fazer um mix, né, Guria? Um hall, assim, de emoções. Mas o foco, cada uma tem o seu número. Isso. E teremos números em grupo também, que podem estar no meio do número solo de uma, como backdancers, assim. Ou um número que são todas no palco, que não é uma e foco, são todas. Então, e é da drag da nova geração, tem gente nova, tem gente velha, tem mulher, tem homem, tem... A gente tem muita diversidade nesse elenco. Exato. E o repertório, como é que vocês escolhem esse repertório? Tem uma escolha pra ter um pouco mais de uma música um pouco mais antiga, assim, de referências, assim, da música pop, ou pode ser também da música brasileira? Como é que é esse repertório musical? O repertório, ele partiu de uma escolha individual de cada uma delas, pros números solo, porque faz parte da linguagem, né, da arte drag, essa coisa do número solo. Mas, ao desconstruir isso e ao repensar isso nos números em conjunto, eu, então, propus várias outras músicas que, né, em geral, eu gosto muito de música brasileira, então, tem esse traço, assim, mais forte, mas tem de tudo, porque daí também tem as escolhas individuais de cada uma das meninas, né? E como a gente falava no início também, um empoderamento muito forte, né? Sim, Fernanda. Que só de vocês estarem aqui com tanta beleza, tanta elegância, né? É tudo maquiagem. Mas funciona, é ver que eu não sou tão boa nisso, não. E, então, isso nos traz muita força. Como é que vocês veem também esse papel social de um espetáculo como esse, né, em que só o corpo de vocês já diz tanto, né, sobre poder, sobre poder escolher também, né, e ser quem a gente quer ser? É, eu acho que hoje a gente tem várias discussões, né, e quando eu disse lá no início que a gente trazia problematizações, a intenção é que a gente possa também questionar essa visualidade toda, né, esse empoderamento, ele parte de uma visualidade, mas é preciso ter sempre uma reflexão acerca disso, né, para que ninguém fique preso, porque a imagem, ela, né, ela é importante, mas ela não diz tudo, né? A imagem nem sempre é tudo, assim. Perfeito, então, vamos chamar, né, reforçar para o pessoal, que tem um tempinho aí, então, para se programar, né, de 14 a 16... 14, 15, 16 de fevereiro, no... Centro Histórico, né? Centro Histórico Cultural da Santa Casa, sempre às 21 horas, sexta, sábado e domingo. Imperdível, então. O pessoal já sabe que a gente tem divulgado bastantes espetáculos do Porto Verão Alegre, vai lá no site, garante o ingresso e garante de se divertir, curtir uma vibe maravilhosa, que sempre quando a gente está no universo drag, a gente está fortalecido e feliz, né? Isso, Fernanda, é importante dizer também que esse trabalho tem produção e realização da Macarenando Dance Concept. Que é a nossa parcerona aqui também. Isso aí. Então, a gente agradece muito esse sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Há quase três anos, a Tati Portela começou a investir na carreira solo, após passar 17 anos como vocalista da Chimarrotes. O álbum, em permanência, lançado em setembro do ano passado, é o resultado dessa nova fase da carreira da Tati, que hoje está aqui com a gente, acompanhada ao violão pela Jéssica Verde. E ela mostra um pouco desse trabalho agora. Música Quando a luz no palco se apagar E todo mundo ri quando o palhaço quer chorar E a máscara cair, não tenha medo de aceitar Se a lágrima sair, ela veio mesmo pra lavar O caminho que se traça feito o mar de solidão Quando se está só em meio à multidão Deixa que a vida dá um jeito Sempre há tempo de mudar Nossos defeitos Deixa que a vida dá um jeito Sempre há tempo de mudar Nossos defeitos Que se aprende na lição Força de um furacão O porquê desta canção Que vem de dentro Que se aprende na lição Força de um furacão O porquê desta canção Que vem de dentro Deixa que a vida dá um jeito Sempre há tempo de mudar Nossos defeitos Deixa que a vida dá um jeito Deixa que a vida dá um jeito Deixa que a vida dá um jeito Sempre há tempo de mudar Nossos defeitos Deixa que a vida dá um jeito Que vem de dentro Que vem de dentro Depois do intervalo Eu converso com a Tati Portela E a gente ouve um pouco mais Da música dessa cantora e compositora gaúcha Mas agora nós vamos falar sobre o rádio E a cena musical local O livro Woodstock em Porto Alegre É uma obra que conta Como diversos talentos da música Começaram a ser conhecidos pelo público gaúcho No rádio A cena dos anos 1970 É agitada pelo radialista Júlio Firth Através do personagem Mr. Lee Que abriu espaço para artistas Como Clayton Eccledir Bebeto Alves Nelson Coelho de Castro E Hermes Aquino E quem vai nos contar um pouco mais Sobre essa história É o autor do livro O escritor, cantor e compositor Rogério Ratner Bem-vindo aqui ao estação Prazer estar aqui É uma história apaixonante Para a gente aqui Que ama rádio Amo a comunicação Conta um pouco então Sobre essa cena Que você traz também no livro Falando um pouco do contexto também Contexto pré-internet De como era difícil Revelar esses talentos também da cena Então o Júlio Firth Que hoje Está na 102.3 Antiga Itapema FM No início da carreira dele Em 1975 Ele estava na rádio continental AM E aí as lojas E aí as lojas Renner Fizeram uma parceria Com as calças Lila Dos Estados Unidos Para lançar elas No Brasil Com Enfim Esse produto Que até então Era tudo Contrabandeado Não tinha assim Calça Lila original Do Brasil E daí eles decidiram Comprar um espaço Na rádio continental Na AM E o Júlio foi convidado Para apresentar o programa Que se chamava Mr. Lee Justamente por causa das calças Lee Então a princípio Esse programa Ele rodava música country americana Música pop americana O Tom Jones Essas coisas e tal Só que aí ele foi convidado Para participar do Júlio Do Muzi PUC Que era o principal festival universitário Que tinha aqui nos anos 70 E ele ficou encantado Com a qualidade dos trabalhos Que ele viu por lá O pessoal do inconsciente coletivo Halay Halay Utopia Bebeto Alves e tal E daí ele teve a ideia De levar o pessoal Para gravar no próprio estúdio Da rádio Que eles tinham Um estúdio A Que era o estúdio principal E o estúdio B Para outras gravações e tal E o pessoal ia lá De noite De madrugada lá O Hermes Aquino Toda essa galera Iam lá e gravavam As suas músicas Tinha dois canais Lá O gravador E daí eles começaram O Júlio começou A botar na roda Começou a rodar No programa dele E isso acabou se tornando Um grande sucesso Porque daqui a pouco O pessoal só queria ouvir As músicas do pessoal De Porto Alegre E daí ele passou Para um segundo momento Em que ele passou A organizar Shows coletivos Por isso o título Woodstock em Porto Alegre Porque isso é uma alusão A um desses shows Que foi no Araújo Viana Que durou mais de nove horas Teve mais de quarenta artistas Se apresentando Se revezando no palco E ficou hiper lotado O Araújo foi um verdadeiro marco Dá para dizer que isso é mais ou menos O momento zero O marco zero Da fundação Da cena pop Da MPB gaúcha Da MPG E do rock gaúcho Porque tinha bandas também Como o Bizarro O Bobo da Corte No livro você vai mostrando Ali para a gente O quanto Esse programa Entrou numa lacuna De dificuldade De registro Dessas músicas também Essa cena não era Abrangida então Nas gravadoras Aqui a nossa cena do sul Para o pessoal entender um pouco Porque agora parece muito fácil Entrar no estúdio Em casa Todo mundo faz Ou pelo menos Muita gente faz Mas naquela época Era muito importante Passar pela Por esse O mundo das rádios E também ter uma gravação E muitos não tinham acesso A maioria Dessa cena E a partir daí Vários Vários Desses grupos De artistas Se catapultaram Até nacionalmente O caso do Hermes Aquino Ele virou Um dos maiores Popstars Dos anos 70 Então ele participava Do programa Globo de Ouro Da Rede Globo Que era Tipo um paradão Dos sucessos Nacionais Ali Só o Roberto Carlos Ficava na frente Ficava na frente dele Ali Mas na verdade Ele era até O que estava mais rodando Com o hit dele No Rio Passageiro Depois ele botou Um monte de músicas Em trilhas de novelas Da Rede Globo Tinha os almôndegas Que era o grupo Que o Cleito e o Cleitir Se originaram Que também foram Para o centro do país Lá Fizeram uma carreira bacana E foi difícil a pesquisa? Como é que você reconstituiu aí? A história foi Mais ou menos assim Acontece que Eu tinha 10 anos Nessa época Em 75 E a minha irmã Tinha 14 anos E ela acompanhou Essa cena Ela foi nos shows Coletivos Esse e tal Ela gravava Nós tínhamos um gravadorzinho Portátil Ela ia lá Para o meio do público E gravava Os artistas Que ela mais Curtia Então assim Eu tinha Um conhecimento Digamos mais geral Do que tinha sido isso Só que Quando eu lancei Meu primeiro CD Em 97 Depois Mais fortemente Em 2005 Que eu fui conversar Com o Júlio Furst Na Itapema Aí foi surgindo a ideia De pegar Mas eu acho que isso aí É uma coisa Que merece Ter um Um registro Sobre um viés Assim Próprio E daí Eu Aí eu Comecei assim A entrevistar o pessoal Entrevistar o Júlio O pessoal Dos Disco Puecas Que era o grupo de humor Que ele montou Junto com outros Companheiros E tal E Comecei a entrevistar o pessoal E também Pesquisar nos jornais antigos No Museu Hipólito Da Costa Lá no centro E tal E aí fui reunindo O material E aí Mas demorou Demorou um pouco Assim Porque realmente Muitas pessoas Assim como teve Vários que foram Ascendentes Digamos assim Conseguiram catapultar Suas carreiras Teve outros Que não Tanto Então Achar muitas vezes Assim Uma Informação Mais segura Sobre Algumas pessoas Foi um pouco complicado Mas foi muito legal Foi muito gostoso Um baita livro Parabéns E a gente dá o recado Então para quem quiser Ir atrás do livro Tem um e-mail Reforça aí para o pessoal É rrkrecords Arroba yahoo.com Ou então Se quiser assim Já agora Na hora Pode entrar no site Da Amazon E pegar a edição Digital Perfeito Vale muito a leitura Aqui Essa reconstituição De todo esse período Sobretudo para quem Não estava lá Como eu A gente fica super curioso Parabéns pelo trabalho E obrigada pela presença Aqui na estação Obrigado pela força de sempre Obrigado A gente faz agora Um rápido intervalo E volta em seguida Para conversar com a Tati Portela Já voltamos Copa Santiago de Futebol Juvenil Nessa terça Tem duelo de times gaúchos São José e Grêmio Ao vivo Nove da noite Aqui na TV Brasil Dengue, chikungunya e zika São motivos suficientes Para ficar bem longe Do Aedes aegypti Mas veja se você sabe mesmo Como manter distância Desse terrível inseto Para você Qual o lugar favorito do mosquito? O mato? A cidade? Ou a praia? Se você escolheu a opção A cidade Você acertou O Aedes aegypti Adora conviver com pessoas Dentro de casas E prédios Por isso Use sempre repelentes E elimine qualquer foco De água parada E passe bem Longe do mosquito O reggae em sua raiz E essência Nesta banda Que há cinco anos Propaga a palavra de já E boas vibrações Para seus fãs Vem viajar tu também No som da Positiva Bambi No radar desta terça-feira Não te perde no horário É às seis horas da tarde Aqui na TVE E aí O que é que é que é que é que é que é? Olha quem me vê passar, não sabe onde eu mergulhei Eu não atravessei o mar, mas posso ir bem mais além Olha, eu sei o quanto vale cada passo dado Incansável navegante, o mar sou eu E só assim eu mergulhei Olhar profundo, não hesitei No espaço-tempo, viajei Essência vindo, respirei Olha quem me vê passar Não sabe onde eu mergulhei Eu não atravessei o mar, mas posso ir bem mais além Olha, eu sei o quanto vale cada passo dado Incansável navegante, o mar sou eu E só assim eu mergulhei Olhar profundo, não hesitei Espaço-tempo, viajei Essência vindo, respirei Troca o sapato, muda de casa, não tropeça Bombou que governa, conduz as ideias na cabeça O que reuniu até que ninguém vai te tirar Confia, insiste, não se limite Sai do lugar Erga a cabeça, ninguém vai te segurar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Erga a cabeça, ninguém vai te segurar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Sai do lugar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Não deixe ninguém dizer onde é o seu lugar Não deixe ninguém dizer Impermanência é o primeiro álbum solo da Tati Portela E traz dez canções autorais e de grandes nomes da música Além disso, tem participações especiais Como a Dinei Lisboa, Serginho Moá e Dada Yuti Bem-vindo aqui ao Estação, Tati Que massa, Tati Jéssica também, que é a nossa parcerona Já esteve aí também algumas vezes Muitas vezes Jéssica também também E como é que tem sido a recepção então A esse seu trabalho solo, depois de tantos anos Sendo a voz de uma banda Agora você assume realmente essa carreira solo Como é que está sendo essa recepção? Miga, está sendo muito massa Tudo muito novo para mim Mas é bem como o título diz A impermanência das coisas Tudo tem um começo, um meio, um fim É preciso que a gente se renove também A nossa energia Está sendo bem difícil de se trabalhar com música No Brasil hoje em dia Mas a gente já passou por tantas coisas Está sendo bem receptivo também Essas composições que falam em olhar para dentro Ela não é um disco pop No sentido de estar tocando em balada Mas é um disco que está sendo honesto comigo Porque eu quis olhar para dentro Quis também ressignificar Como tu estava falando na entrevista Como é importante a gente também Ser base de exemplo para outras mulheres também Colocarem as suas músicas Saírem da sua zona de conforto Enfrentar esse mundão Assim como Jéssica Que é uma baita compositora Essa composição que a gente acabou de tocar É uma música feita por nós duas Falando bem sobre isso Sobre essa coisa incansável de se viver da música Então as pessoas veem em verdade E é isso que conta Sim E o nome já que você construiu Sobretudo nessa cena do reggae Quando a gente vai fazer a carreira solo Vai cobrir essa carreira solo do artista A gente se pergunta Será que ele vai continuar no ritmo da banda? O que ele vai fazer? E a gente percebe ali um disco todo Que fala muito da sua trajetória Na sua trajetória de vida Mas sem sair desse ritmo também Essa base do reggae te dá uma sustentação também Para essa carreira solo Desse público que é tão fiel, né? Foram anos tocando, né? 17 anos, desde os meus 19 Eu quis fazer um disco todo de reggae Eu fiz pelo fundo de apoio à cultura E eu queria porque eu achava que o meu público Precisava de um disco de reggae Mas eu tinha um projeto com a Jéssica Com outras meninas Que a gente fazia blues, tiamamê Outros estilos, assim, samba Então isso eu já tive essa sede De fazer outros projetos Eu fazia separado, paralelo à Chima Mas essa necessidade de fazer um reggae É mais para mostrar também como seria o meu reggae Mas nos nossos futuros discos Eu vou fazer uma miscelânea de estilos A gente não está reclamando não Se ficar assim já está ótimo E também é importante que você cita, né? Esse papel da mulher A gente não tem tantas intérpretes assim na cena, né? Ganhando projeção E tampouco na carreira solo Então você exerce também esse papel De a gente poder também, né? Sim, claro E quanto mais exemplos a gente tem Mais dá essa vontade de ir à luta, né? De colocar a cara pra bater Enfim, tem muitas bandas que estão surgindo aqui em Porto Alegre As Tubas também É um projeto bem bacana Que tem um monte de mulheres A Fecopat, que é uma das meninas Que eu gravei também uma música dela Eu acho que está se abrindo o espaço Mesmo que seja mais limitado A gente vai abrindo espaço pra outra mulher então Vai cavando ali, né? A gente vai cavando E Tati, a gente acompanha ali pelas redes sociais, né? Vários shows, você indo a vários lugares Quais que você pode destacar que tenham sido especiais Desde que você lançou aí o álbum Apresentações que você acha bacana E também daqui a pouco se você quiser falar O que que vem por aí nesse 2020 Já que o ano está começando, né? Vai vir um monte de clipes, amiga Desse disco mesmo Ah, que ótimo! Porque como a gente tinha que lançar Tinha prazo pra lançar A gente fez também lá na Santa Casa Onde vai ser a peça das meninas E foi muito bonito Porque foi um... Pra mim foi a data que me marcou muito Porque eu pude colocar também os trabalhos sociais que eu faço Então foi a CD tocar, samba E a gente ressignificou as músicas que eu cantava na Chima Então teve uma menina que eu conheci na CD Que cantou Versos Simples comigo Teve Libras Eu acho que a proposta que a gente quer agora É que a gente possa levar essa estrutura, sabe? Pros lugares que tenha Libras Que as crianças da PAI possam levar também outras crianças A se reconhecerem ali, se veem num palco Então agora, assim, o nosso intuito é gravar os clipes desse disco Eu queria chamar todo mundo também Porque a gente nunca faz show aqui em Porto Alegre Mas nessa quinta-feira eu e Jéssica Estamos fazendo esse formato de violão e voz Lá na Zona Sul No Shopping Passeio Então já convido todo mundo aí com família Porque é um reggae de família Ali na Tristeza, né? Um espaço legal também, né? Isso, bem legal Ali no Passeio na Zona Sul Isso aí E vai ser um show nesse formato, Tati? Nesse formato, eu e Jéssica Jéssica e eu Maravilha, melhor Vai ser massa Impossível, né? Tocar uma ideia, falar sobre essas composições Vai ser bem bonito Obrigada Obrigada, então Tati A Tati ainda vai tocar mais, junto com a Jéssica Mas a Estação Cultura vai se despedindo Nós ficamos por aqui Temos um novo encontro Amanhã, às duas da tarde, aqui na TVE Agora a gente ouve mais uma música, então, da Tati Portela Obrigada Ela procurava o amor caçando borboleta Até que um dia de tanto tentar Botou de molho para descansar os pés Tempo que toca o tambor de dentro pra fora Descolará do rosto a fantasia De que a verdade tem uma só forma Pode ser que o sonho dissolva No pousar e abrir de olhos Deixa ir o que no vento voa Não é pra segurar Até mesmo quem se é Que tira do que se tem A onda vai levar também Ela procurava o amor jogando roleta Aponta a sorte pra lançar o barco A cor da íris lá depois do arco Pote de ouro quase toca o teu rosto E se eu romper o véu além do quase O teu castelo vai perder a base O teu castelo vai perder a base Sonho que o desejo teu corta E enferruja na garoa Então tira o teu cavalo da chuva Porque ele vai se molhar Porque ele vai se molhar à toa Sem aliança pra prender Que precisar é depender E ela não quer mais pertencer E ela não quer mais pertencer Ooooooh